Música 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 E aí pessoal, mais um pouco Tocando na rota, quem está comigo aqui ó Baratinho, esse filho Gostosão Capitão América Olha ele, olha o tamanho disso, olha o tamanho sadíssimo Olha o tamanho disso bebê do pai Baratinho, Capitão América e Coringão Todo mundo acha que É um filhote Todo mundo pensa que é um filhotinho, mas não, esse aqui é adulto Tem três anos já Gostosão, olha que beleza Peitoral também, peitoral Vamos agora ali na Praia da Rocha Dá uma olhadinha lá Dá um rolezinho Chega mais cedo hoje, então estou levando os bebês Para passear Vamos lá, segue um pouco aí Placas de emprego aqui na região A gente veio e a gente vai começar a filmar e mostrar para vocês Beleza? Segue lá Que negócio cheiroso hein Tchau 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 Ó, ali tá precisando de gente para trabalhar, ó Obrigada. 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 Você pode ir A filha descida lá de casa também Aquela placa que você viu lá também Olha o cavalinho Olha o cavalinho também tem Não pega, né? É que tá me ventando, né? É que tá me ventando Tchau Tchau Tchau